Por favor, não beija outra boca na minha frente, não Desenpeita e luto do meu coração Que ainda não te surpreendeu É só de imaginar você Nas preliminares, seu sofá Você virar no olho, tá alto na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me auto-destruir Pensa pelo menos do meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeito o nosso que nós tô querendo Me auto-destruir Pensa pelo menos do meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeito o nosso que Pensa pelo menos do meu coração É só de imaginar você Nas preliminares, seu sofá Você virar no olho, tá alto na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me auto-destruir Pensa pelo menos do meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeito o nosso que Me auto-destruir 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 Me auto-destruir